Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Agora chegou mais um e-mail falando alguma novidade referente a lançamento oficial para os convites que foram solicitados através do site e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, que beleza! Dia 8 de maio, quarta-feira agora, o C6 Bank disparou e-mails para a galera informando que a sua conta, dia 16 de maio, agora de 2019, estarão enviando os convites para aqueles que fizeram a inscrição no site no início do mês, quando foi liberado. Vamos à nota enviada por e-mail pelo C6 Bank. Olá, está chegando? Vamos começar a distribuir os convites para o C6 Beta Tester a partir de 16 de maio. Enviaremos os convites aos poucos, respeitando a ordem dos pedidos. Se você solicitou o convite, no início de abril, prepare-se para recebê-lo em breve. Se pediu recentemente, aguarde só mais um pouco. Todos receberão nosso e-mail, viu? Ah, o e-mail chegará com um código exclusivo. É ele que vai permitir que você abra a sua conta no app do C6 Bank. Até lá, time C6 Bank. Que legal, né? Então, quem fez a inscrição no site no início do mês de abril, vai receber primeiro os convites agora para testar a conta do C6 Bank. Como eu já falei, estou cansado de falar no canal, eu sou o único youtuber que fala só do C6 Bank, como eu falo aqui. Estamos ansiosos para que esse cartão, essa conta, seja liberada, tanto no débito, quanto no crédito, o Standard, a variante internacional, o Carbono, a variante Black, né? Lembrando que a conta é 100% gratuita para testar, e também depois do teste, ela é 100% gratuita, o cartão é internacional, sem anuidade, o Standard, e o Black Carbono será cobrado 12 parcelas de R$85, terá programa de fidelidade, conta com investimentos, pagamento de contas e tudo mais na sua conta do C6 Bank. Este foi o vídeo de hoje referente ao quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e fique com Deus!